Pessoal, nesse vídeo hoje eu vou mostrar um treino aí entre o Renzo Grace e o Ryan Grace, certo? Ambos são irmãos que estão fazendo esse treino aí no Gui, então vou narrar na sequência aí, então bora lá. Renzo Grace aí, o de cima, certo? Short azul e o Ryan embaixo de bermuda preta, ó. Renzo tenta passar, ele caiu no meia guarda, aí já corta pra outra imagem, ó. Renzo tentando passar, Ryan fazendo a meia guarda profunda. Raya tenta sair, virando, é muito corte. Ó, Renzo Grace nos 100kg, Raya vai fazer uma inversão aí, ó. Tenta tirar, ele não consegue, vira de lado, ó. Já volta em pé, certo? Ó, Renzo tenta entrar lá embaixo, dá uns puladas aí agora. Ó, ambos em pé, Raya tenta entrar de queda, mas cintura, ó. Cintura, cintura, jogou, pum, derrubou. O esponso, já caiu quase, pega uns 100kg, mas o Renzo conseguiu, ó, emborcar. Tá na guarda, ó. Desse mesmo, o Renzo entra ali, de baiana, ó. Tenta nessa parede aí, nesse clínico na parede. Renzo levanta e joga, de costa pro chão. Ó, aí daí o Renzo por cima nos 100kg, 100kg, já meia guarda, né? Tenta passar, ó. Passar, passou. Raya tenta girar pra sair, ó. Conseguir sair. Conseguir sair, né? Mas o Renzo consegue fazer a transição aí, vai pras costas, ó. Desporta os ganchos. Tá, botou os dois ganchos, tenta ir no atalhão, ó. Raya defendendo bem, fechando o queixo, puxando a mão. Vai fazer aí, tenta ir pra quase uma montada, ó. Raya consegue sair. Renzo fica aí nos 100kg, ó. Certo? Dominando o pescoço do Raya. Ó. Raya consegue sair girando. Volta em pé, ó. Vamos lá, trocando o Kera em cima. Raya tenta entrar ali, e se encolega, mas o Raya defende bem. O Renzo, né? Defende bem. Raya cintura. Consegue derrubar. Aí eles caem meio no tatame. Aí Raya acabou. Então é isso aí, galera. O vídeo tem muito corzinho rápido, mas basicamente é um resumo do treino, dentre eles dois, certo? Pra quem não sabe, infelizmente, o Raya acabou falacendo uns anos atrás. Então, esse treino aí foi entre os irmãos Raya Grace e Renzo Grace, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Então, os patrocinadores do vídeo estão na descrição. O patrocinador do canal, melhor dizendo, está na descrição. Também deixa o like, certo? Aqui também as redes sociais. O Instagram e o Facebook está tudo aqui. Beleza? Tamo junto. Fui. 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 Fui.